Fala galera! Grande continuidade aqui nos vídeos Eu tô com o liquidificador aqui que faz parte do kit da Britânia E nós vamos fazer o teste de hoje, galera Peguei ele aqui A galera tá curtindo aí os testes E hoje vai ser esse bichinho aqui, ó Ele é leve, né? Já de vendo aqui, ó Com a velocidade, potente E vamos ali pra vez, colocar pra bater algumas coisas Vamos ver, velocidade, potência, barulho Se realmente funciona Será bom? Porque leve, ele é muito leve, tá galera? Bem levinho Todos os equipamentos que vem no kit são leves Nós já fizemos aí o vídeo do Espremedor de laranja, passou muito bem Espremeu ótimo E agora vamos fazer do liquidificador Oi gente, tudo bom? A gente vai começar aqui, ó A gente vai fazer esses dois testes aqui Com o maracujá E com o milho, né? A gente vai fazer uma papa de milho, né? Uma papa de milho, um suco de maracujá A gente vai testar aqui Como é a potência do liquidificador Do barulho Do barulho dele Se ele é macio Se ele é mais, como é que eu posso dizer? Se ele não é barulhento, né? Se corta bem, né? É, se corta bem também E o maracujá é pra fazer o teste do filtro, né? Isso Porque eu nunca tive, não, gente É liquidificador com filtro, não, tá? O meu não era com filtro, não Então, a gente vai fazer o teste Aí a gente vai fazer o quê? E ele é de 110, né? 110 volts e 900 watts Tá? Da marca Britânia Como vocês já viram, né? Que a gente já fez o teste do Espremedor de laranja Eu gostei do espremedor, né? Como eu disse pra vocês Ele só é um pouquinho assim Quando a gente espremia Ele ficava meio um pouco solto A gente dá uma firmadinha, né? Porque ele não era bem seguro Então a gente vai fazer aqui o teste agora Do liquidificador Só pra ver como é que ele é, tá? Espero que vocês gostem do vídeo Continua assistindo até o final Vai dando like aí, tá bom? E vamos lá Fazer o vídeo Ó, gente Tô colocando aqui, ó O maracujá Tá? Agora a gente vai começar colocando a água Né? Gente, deixa eu falar Eu gosto de fazer o suco Primeiro, tirando toda a semente Pra depois eu colocar o açúcar Né? Mas eu não sei como é que vai ficar Então eu acho melhor Eu colocar o açúcar junto agora Porque como tem o filtro Então vamos fazer tudo junto, né? É, coloca tudo junto Pra fazer o teste É teste mesmo Vamos ver como fica Vamos colocar tudo junto Pra ver como é que fica Vamos ver se esse filtro filtra mesmo A gente pega mais um pouquinho de água aqui Não sei E como é que vai sair Ah, e esse copo dele Nós já falamos, né? Mas repete pra galera A capacidade dele A capacidade dele é de 200 É, 2 litros e meio É isso Ah, 2 litros e meio Então vamos lá pro teste Vamos testar aqui Aí vai colocar o suco Vamos fazer o suco já completo, né? Já que é o filtro Vamos fazer o teste Aí galera Vamos fazer logo o teste Já que tem o filtro Nós vamos colocar Coloca aqui dentro também Qualquer lugar Vai misturar mesmo Põe aí dentro Põe aí dentro Põe no batedor Já que é teste Vamos ver como vai ser o suco Já vai ser filtrado Ponto pra beber Vamos ver como vai ficar esse negócio Eu não sei Vai ficar bom Vai E vamos lá Ó gente, a gente já bateu aqui Nós já batemos, né? Aí vamos ver como é que ficou Ficou bem batido, né? Ó, filtrou Ficou bem batido Ficou bem filtradinho aqui Dá licença aí Deixa eu pegar a colher aqui rapidinho Nessa etapa aqui, galera Não retira o filtro não, tá? Senão mistura Gente, deixa eu só Me dar uma mexidinha aqui Pra ver Porque o assunto ficou aqui, ó Né? Mas gente, olha Ficou bem batido Tá? Ficou bem batidinho E filtrou mesmo Agora coloque na vasilha Pra galera ver É, vamos Vamos fazer a experiência aqui Então, gente Então a gente vai fazer o teste aqui, né? Vamos colocar aqui dentro do Da jarra Né? Olha Só o filtrado mesmo, hein? Gente, olha Coadinho Um carocinho Ó, até agora passou no teste Tudo filtradinho Ó Marelinho Nenhum grão preto Que as sementes são pretas Cadê ele lá dentro do vificador? Deixa eu te mostrar Ó, gente Ele tá todo aqui, ó Olha, gente Olha, meu velho Nossa Muito bom Pronto No suco e o filtro Ele passou Mas eu vou experimentar aqui, tá? Muito bom Ficou um pouquinho sem doce, né? Depois a gente coloca açúcar Depois a gente coloca açúcar Então O filtro dele pra suco Né? No caso aí Se for usar A gente usou maracujá Se fosse usar outras frutas Acerola Né? Goiaba Daria certo também Então foi aprovado O primeiro teste dele aqui Com suco Com filtro É Agora nós vamos usar o milho O milho é um produto Acho que é leve, né? Não é tão pesado pra bater Vamos ver como ele comporta aqui Gente, olha Eu gostei de fazer o teste Com Com maracujá Né? Tá aprovado Eu gostei Vamos fazer um teste aqui agora Pra ver como é que sai, né? Porque tipo assim No meu outro liquidificador Eu fazia bolo, né? Colocava uma massa Então ele suportava, né? É Como é que eu digo? Bater É, bater a massa pesada E o milho não é pesado, né? Não É, aparentemente não é, né? Então nós vamos usar aqui o milho Aí tem mais ou menos o quê? Que é 300 gramas de milho? Não tem? Tem Eu acho que tem Foi aí Vamos fazer o teste então Vamos fazer um teste aqui Acabem de vagasinho E galera Vai deixando aí nos comentários Outros produtos que vocês querem Que a gente teste aqui no liquidificador, tá? Esse aqui é o nosso teste primeiro É o primeiro funcionamento dele Como nós falamos que ia fazer o teste de todos os produtos O kit vem com três produtos Ah, e a galera Lembrando aí A galera tá pedindo o vídeo da frigideira Nós vamos fazer o vídeo da frigideira também A frigideira aderente Agora nós vamos colocar água aqui Mais água, né? Então agora a gente vai bater E vamos ver como é que vai sair Essa papa de milho Lembrei? Papa de milho Tinha esquecido Vai Então a gente vai começar a bater aqui agora Ih, deu ruim Ih, galera Você não quer que eu liga pra lá? Tá saindo fumaça Ih, tá saindo fumaça, galera Deu ruim aqui no vídeo No vídeo não, né? Deu ruim, galera Deu ruim aqui no liquidificador Ih, galera Ih, galera Deu pau Não tá aguentando bater não, hein? Gente Ih, ó a fumaça Ó a fumaça, galera Desliga Desliga Ih, ó Ih, galera Não aguentou bater o vídeo não, ó Tá desligado, meu bem Não aguentou não, ó Ih, galera O nosso liquidificador da Mundial Que veio do kit aqui, ó Nosso primeiro teste E vocês acompanham o vídeo Desde o início Nós abrindo na caixa E essa É a primeira vez Que nós estamos fazendo um teste Ligando ele E ó a fumaça Gente, ele não suporta Nossa, fedendo Não suportou bater o milho, não Gente, ele não aguenta Muito A massa pesada O meu da arma Que é esse daqui, gente Ó, vou mostrar pra vocês Ih, agora Ela vai pegar o velhinho dela Nossa É até um símbolo desse Desligador velho Ih, deu ruim Gente, esse daqui que eu tenho É tanto que ele não tem mais a tampa Como eu falei pra vocês A tampa Se foi, né Porque tão velhinho que é Que a tampa foi esfarelando Esfarelando Ficou o copo Mas eu gosto dele, gente Esse daqui suporta Tudo Então eu vou fazer o quê? Eu vou terminar no meu velhinho, né Mas eu gosto tanto Comprei esse aqui Mas não queria desfazer desse Já pensou se tivesse dado pros outros? Fica sem Meu Deus do céu Gente, e agora? Agora nós vamos entrar no site Que nós compramos, né E pedir a devolução Gente Produto novo Gente, mas eu falei lá Igual eu falei pra você, gente Quando eu vou comprar um produto Eu olho lá direitinho, né Eu pesquiso Vou lá As pessoas falam Ai, gente, é bom Que não sei o quê Vi muitas pessoas falando Muitas estrelinhas, né Que eles dão lá Pra falar que é bom Gente Eu não sei Talvez aconteceu comigo Só comigo Eu não sei Mas, infelizmente Eu não gostei Gente, ele é muito leve Ele é muito leve Se você pega esse prazo Tá pegando papel O meu número É bem pesado Eu não sei se é um motor Que é pequeno, entendeu Vou acabar de terminar De bater aqui E vocês vão ver, né Como é que vai ser o meu Ai, gente Eu fiquei até com medo O pôr de medir a cidade Jesus Eu tô aqui Passada, tá Eu tô boba Gente, compartilha aí Ó, e outra coisa Gente, ó Tava começando a soltar Pedacinhos do Do motor Do, do Não sei o que é isso As borrachinhas Por isso que era fumaçor Ó O motor dele tá agarrado E já era defeito de fabricação Vamos colocar assim, né Defeito de fabricação Já veio de fábrica Gente, tá fedendo a minha cozinha Minha cozinha tá fedendo Então, vamos terminar aqui Né, vocês vão ver Ó, pra vocês ver, galera Sem corte Nós estamos passando Todo o milho Dolificador novo aí Da Mundial Pro nosso arno velho, né Vamos falar do arno também Né, já que nós vamos usar ele Né O vídeo não era assim Já tomou de segmento aqui Porque Deu pau mesmo Do motor Só pra você ver Todo o produto Que tava lá No outro litificador Nós estamos passando Pro nosso velho aqui, ó Litificador de 14 anos Isso aí foi um dos primeiros Produtos que nós compramos Aqui em casa Quando nós casamos E, ó Vocês vão ver Nós vamos bater Sem corte Gente, a tampa nem cabe, né Mas vamos fazer um teste Sem corte Sem corte E nós vamos terminar No nosso velho Não era O vídeo não era assim O vídeo era só fazer o teste Mesmo da Britânia Vamos terminar aqui E agora Vamos fazer a comparação, né Aí a diferença Batendo de boa Ó, você tá até aqui, ó Bate bem aqui, meu pai Ó, como ele bate bem É Batendo de boa Ó, gente Que legal Tinha dificuldade nenhuma Olha aí, ó Mico, mico, mico Gente, tá no um, hein No um A mesma velocidade João colocou no três Aqui tá no um João colocou no três Aqui na Britânia Três Aqui é um Olha a diferença, gente Peraí, ó Olha a diferença Se meu pobre Eu quero que nem Se eu quero nem É Esse vídeo aqui Era pra ser É pra ser o título assim A Arno Vestipitânia, né Meu bem É Aí, ó Pra ver Pra falar assim Ah, mas um dia É coisa pesada, não A mesma conteúdo Que tava lá Você estira aí, ó Nós jogamos Esse aqui no praí Que tá batendo Gente, vamos ver aqui, né Bateu Então, ó Pra vocês verem, né Agora nós vamos coar Que a gente vai fazer Uma papa de milho Né E vamos terminar o vídeo Por aqui Porque Nos testes aí Não bateu Agora dos índices Só falta a batedeira Eu convido a vocês, galera Que estiver chegando o vídeo Aqui agora Não for inscrito no canal Se inscreva aí Ativa o sininho Pra notificação Dos próximos vídeos Pra vocês receberem aí A notificação dos próximos vídeos E agora do kit Dos três produtos Só falta A batedeira Né Fazer um bolo E nós vamos fazer um bolo Aqui O espremedor de laranja Foi bem Passou O liquidificador Vocês podem ver aí Que não deu Não deu certo E agora falta a batedeira Vamos seguindo aí O canal Vamos acompanhando aí E quem não assistiu Aquele primeiro Do espremedor Assista Eu vou deixar o card Pra vocês terem que assistir Agora do liquidificador É, eu vou deixar o card Aqui em cima Do outro vídeo E falta ainda Nós fazer o teste A batedeira Né A gente também tem Quem pediu A frigideira A frigideira Isso aí E tem a frigideira aqui ainda Nós vamos fazer um monte de coisa E já vai deixando Corre nos comentários E deixa aí O que vocês querem Que a gente joga Dentro da frigideira Que a frigideira É 100% sem óleo E não gruda Coloca aí Usa ovo Usa açúcar Usa sal Usa carne Que nós vamos jogar tudo aqui Vai ser o vídeo Que nós vamos fazer mais teste Vai ser a frigideira Que a galera Todinha tá pedindo Pra gente trazer a frigideira aqui Ela vai ser a última Dos nossos testes aqui E é isso galera Decepcionado o liquidificador A partir de agora Nós vamos entrar no site Que nós compramos Vamos pedir a devolução Do produto Que estragou Chegou com defeito E é isso Agradeço a vocês Aí pela audiência E esperamos vocês No próximo vídeo Tchau gente Tchau Até mais Fogamos Tchau 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 Tchau